Bem pessoal, aqui a gente tem um notebook Acer Core i5, segunda geração, completa, com SSD, claro, câmera HDMI, Bluetooth, USB 2.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês no vídeo, inclusive está até com o plástico ali, todo original em volta da tela, está bem conservado o aparelho, então vamos lá para o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte de testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5, 2430M, 2ª geração, 2.40, com o Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. E você tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador, então se você quiser conhecer o que ele é capaz de fazer, é só continuar assistindo o vídeo, e surpreender também, né? Caso já conheça, avance o vídeo uns 30 segundos. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo, eu estou mostrando aqui o que um SSD consegue fazer na inicialização do computador, para vocês terem ideia, por que eu não uso mais HD de disco? Primeiro que eu penso no cliente, em segundo lugar, o SSD veio para substituir o HD de disco, que ele não tem nada de mecânico igual ao HD de disco, ele é só coisa eletrônica, e olha a vantagem que você tem. Essa é uma das mil vantagens em comparação com o HD de disco, mas isso daqui já dá para falar por si próprio, né? Liguei a máquina, está pronto para poder usar, veja isso. Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, Bem, agora vamos dar uma olhadinha na bateria, está aqui a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Próximo vídeo, propaganda, próximo, 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 é bem rápido mesmo, graças ao SSD, e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele também conservada, não tem detalhe para mim poder estar mostrando, se tiver marca de uso, mas vocês estão vendo aqui no aparelho, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, diferentemente de foto. Aqui está a parte externa dele, e agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0 HDMI, rede VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações, e claro, somente aqui, você ganha um HD de 500GB na compra do aparelho. É muito fácil, é só comprovar que está escrito aí no meu canal do YouTube. Como? Mandando um print. Manda um print para mim, comprovando que você está inscrito no meu canal, que no ato da compra você ganha ele, tá? É bem importante, não esqueça de mandar o print, se não esqueça de mandar o HD. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa tarde, fica com Deus e até mais.